Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Antes de você chegar nesse vídeo dizendo que o Rodrigo virou a casaca, que o Rodrigo desistiu do Android, que o Rodrigo virou Apple maníaco, calma, fica tranquilo, assista esse vídeo até o final, deixa eu retirar esse óculos aqui, essa frase que eu coloquei, esse título que eu coloquei pra vocês aí, que a Apple tá colocando os Androids pra mamar, foi criada aí essa frase pelo meu amigo Rudy Caro, do canal Rudy Caro, onde ele falou que a Xiaomi bota a Apple pra mamar, isso aí virou um meme, ficou conhecido no Brasil inteiro pra todo mundo que utiliza os smartphones Android, que é fã, fanático de Android, assim como eu sou também, todo mundo conhece essa frase, então nesse caso aqui do iPhone SE, que é esse que tá na minha mão agora aqui, eu acho que a Apple tá virando o jogo, na verdade a Apple deu um drible aí na galera do Android, né? Por que um drible? Porque ela lançou esse smartphone aqui, ele deu uma repaginada no iPhone 8, que a gente já conhece, ele tem o mesmo tamanho, ele é idêntico, tá? Por fora, mas por dentro não. Inclusive esse vídeo eu vou tentar fazer num formato, num padrão diferente, pra fazer uma coisa mais dinâmica, né? Mais rápida, pra não ficar um vídeo muito longo, mas também sem deixar de passar as informações que eu tenho que passar pra vocês aqui. Eu quero só que vocês comecem esse vídeo lembrando do seguinte, esse smartphone aqui, ele tem um processador top de linha, top mundo, que equipa a linha do iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, é o A13 Bionic, que roda numa tecnologia de 7 nanômetros, que é muito rápido e muito eficaz, muito veloz. Mas ele tem configurações bem estranhas, tirando o processador, você tem uma bateria de 1821 mAh, com carregamento super lento de 5 watts, ele tem uma tela de retina HD de 4.7 polegadas, é uma tela bem pequenininha, 3 GB de memória RAM, que é muito pouco, isso pra um Android é inimaginável. Você imagina um Android hoje, rodando com 3 GB de memória RAM, uma bateria de 1800 mAh e uma tela de 4.7? Não existe, cara. Então por isso que eu acho que a Apple, na verdade, ela fez uma grande jogada, ela deu um drible aí na concorrência toda, onde ela voltou, deu um passo atrás em termos de design, ok? Mas ela deu um passo muito à frente, porque ela conseguiu oferecer um flagship, um smartphone matador, por um preço muito bom. A Apple que sempre coloca os preços lá em cima, ela que sempre dita o ritmo de mercado, os preços mais altos são da Apple, até por isso que eu não apoio, não gosto de Apple por causa disso, porque ela cobra os preços mais altos, que inclusive os Androids já estão coladinhos ali em questão de preço, e ela sempre entrega esse ecossistema muito travado, essa rede muito presa, onde você se torna escravo, refém dela. Isso que eu não gosto da Apple, mas nunca falei que a Apple não faz um bom aparelho, que a Apple não tem um bom processador, que não tem uma boa câmera, tá? Então estejam atentos nisso. E falando em câmeras, eu não falei para vocês das câmeras, ele tem uma câmera traseira única de 12 megapixels, enquanto a gente tem hoje os Androids com 3, 4 e até 5 câmeras, a gente tem smartphone já. Ele traz uma câmera apenas de 12 megapixels e uma câmera frontal de 7. Essa câmera traseira, ela filma uma resolução máxima de 4K a 60fps, que é uma qualidade fantástica. Algumas especificações que esse smartphone tem, que muitos Androids, a grande maioria dos Androids não tem. Certificação IP67, você pode submergir ele em uma profundidade de até 1 metro por 30 minutos, que ele não vai sofrer nenhum tipo de dano. Ele tem carregamento, wireless e som estéreo, além de conexão NFC. O som dele é muito bom, vocês vão ver durante o vídeo. Então são configurações, são especificações muito boas que você não vai ver em todos os Androids. E esse processador, o A13 Bionic, ele consome 30% menos de energia do que o A12, que é o anterior, e ele é 20% mais rápido, mais eficaz. E o melhor de tudo também, custando a metade do preço do que custa um top de linha do Android, no caso o Mi 10 Pro, o OnePlus 8 Pro. Esse cara aqui custa metade do preço e vai te entregar uma performance muito semelhante, muito similar. Por enquanto o iPhone SE 2020 não está sendo vendido oficialmente no Brasil, mas assim que estiver eu vou deixar o link para vocês aqui. Mas nem por isso vocês vão deixar de ter o seu iPhone SE 2020. Links e instruções para você participar da rifa desse aparelho vão estar aqui na descrição do vídeo. Me sigam também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e também meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram. Vai estar tudo aqui embaixo. Bora lá então, galera. Será que é o matador realmente de Androids? Bora lá conferir. iPhone SE 2020, unboxing e primeiras impressões com review inicial. Partiu! Essa caixinha dele é uma caixinha bem simples e bem tradicional que a gente está acostumado já a ver no padrão da Apple. Aqui a gente encontra a versão do aparelho, que é de 128 GB na cor branca, white. Somente os manuais, a chavinha ejetora, lembrando que ele aceita, além de um nano SIM card, você pode fazer a conexão do E-SIM, aquele cartão virtual, aquele chip virtual. Mas ele só aceita um SIM card físico e não tem expansão de memória. Dentro da caixinha a gente só tem aqui o fone de ouvido, que é um padrão também muito bom, que a gente já conhece. A gente sabe que esse fone é um fone de excelente qualidade. O carregador super lento de 5 watts, mas você pode comprar um carregador de 18 watts que ele vai suportar. E esse carregador de 18 watts vai te entregar 50% de bateria em 30 minutos de carga. E aqui a gente tem o cabo Lightning deles, USB numa ponta e a entradinha aqui da Apple também, do iPhone tradicional que a gente já conhece. Agora sim, tá na mão aqui o aparelho. Ele é muito pequeno, cara. Ele parece mais um iPod, né? Quem é das antigas vai lembrar do iPod. Ele é muito pequenininho, cara. Parece um iPod, na boa. Ele tem uma pegada excelente. É um aparelho muito fino, muito pequeno e muito leve. E além disso, ele tem um acabamento top, um acabamento premium, muito bem acabado, muito bem construído. Tanto a frente quanto a traseira dele são feitas em vidro e a lateral dele, as bordas, são todas em alumínio. De um lado a gente tem somente essa chavinha, essa eletora, pra você mudar ali do modo toque pra vibrar ou pra silenciar o aparelho. E o botão de volume mais e menos. Embaixo a gente tem o speaker, o microfone, entrada pra carregamento e transferência de dados. E do outro lado somente a gavetinha e o botão power. Agora aqui a traseira, uma traseira muito bonita, tá, gente? Somente a logo da Apple, né? A maçãzinha mordida aqui no centro do aparelho, da traseira. E uma câmera de 12 megapixels com flash. Agora vamos remover aqui esse lacre juntos, tá, gente? Ó, dos três e... Olha o barulhinho. Isso é muito bom, tirar o lacre de aparelho é uma delícia, né, cara? Muito bom. Bom, galera, tá aqui na mão então já todo configurado o iPhone SE. Vamos acessar aqui os ajustes agora, no geral. Atualização de software. Já tá com iOS 13.4.1, que é a última versão que eu acabei de atualizar agora. Vou mostrar pra vocês agora o teste de Antutu que eu realizei aqui no iPhone. E vocês vão ver que ele não perde em nada em termos de performance e desempenho pros tops de linha Android 855, 855 Plus, 865. Você vai ter aí, sei lá, 10% a menos de rendimento. Mas que na prática, na jogatina ali, não vai ficar, não vai deixar a desejar nada. O aparelho realmente é muito rápido e muito eficiente. Agora aqui o teste de áudio pra vocês poderem ver a extrema qualidade de áudio do som estéreo que esse aparelhinho tão pequenininho pode entregar. O som dele é muito top. Brilho de tela aqui no máximo. E vamos testar agora o som aqui junto com a imagem, tá? Aqui já tá no volume máximo, tá? Tá no máximo. Olha eu querendo abrir a tela. Esqueço que tem a borda aqui, um dedo embaixo e um dedo em cima. Um som muito bom, um som estéreo. Sai embaixo, ó. E sai em cima também, ok? É um som muito bom, muito alto, tá? Pro tamanho do aparelho é um som excelente, cara. Muito bom. E aqui em jogos também não é diferente. Eu vou rodar pra vocês o PUBG pra vocês poderem ver aí que não vai ter nenhum tipo de travamento, lag, nada, nada, nada. Bem fluido e bem eficaz. Olha a velocidade, como ele vai abrir o programa aqui, né? O jogo, o game. Olha isso. Olha como é que é rápido. Muito rápido, cara. Olha isso. Olha isso. Muito rápido. Problema zero aqui pra rodar, tá, gente? Processador i13 Bionic, né? É o mais atual da Apple, o melhor processador que a Apple já produziu. Então, isso aqui com certeza não vai ter nenhum tipo de problema não, tá? Você vai poder usar tranquilamente, não vai engasgar, não vai travar com nada, ok? Perfeito. Aqui na frente nós temos apenas o botão Home, que serve de leitor de digitais também. Ele não tem desbloqueio facial e essa tela, como eu falei, é uma tela Retina HD de 4.7 polegadas. E aqui em cima a gente tem a câmera frontal, que é uma câmera de 7 megapixels, que vai te entregar vídeos numa resolução máxima de 1080p a 30fps. Como vocês podem ver aí, o iOS é um sistema muito tranquilo de você utilizar, bem fluido, não vai ter nenhum tipo de travamento e você não vai encontrar dificuldades também em utilizar ele. É um sistema realmente bem limpo e bem bonito visualmente de você utilizá-lo. Abrindo aqui pra vocês agora o aplicativo de câmeras dele. Ele é o mesmo aplicativo, o mesmo padrão que a gente conhece da iOS, tá? Tudo igual. Você tem aqui o timelapse, que é aquele vídeo acelerado. Câmera lenta, que te entrega uma resolução Full HD a 240fps. O modo vídeo, que eu já falei pra vocês, 4K, 60fps. Foto, retrato, lembrando que ele tem aqui no modo retrato várias opções pra você escolher o tipo de desfoque que você vai querer pra foto e a foto panorâmica. Vou mostrar agora pra vocês algumas fotos e vídeos que eu realizei com esse aparelho. Aqui, galera, filmando agora 4K, 60fps, com o iPhone SE caminhando aqui e segurando com uma das mãos, uma molecada ali jogando a bola, que é o que a gente pode fazer, é sair e dar uma volta no quarteirão. Estabilização muito boa, balanço de branco também muito bom. Vamos fazer agora aqui com a câmera frontal. Aqui, galera, ó, resolução Full HD 1080p a 30fps. Tô achando meu rosto um pouco estranho. Balanço de branco aqui na frontal também não é bom. E agora começou a chover. A água caindo. Ele dá uma corrigida. Olha lá. Mas eu achei meio esquisito aqui na frontal. Vou fazer algumas fotos aqui. E aí E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O unboxing e primeiras impressões foram essas. É um aparelho, como eu falei para vocês no início do vídeo, é um aparelho que custa metade do preço de um top de linha Android e te entrega performance igual, em algumas vezes até superior. Câmeras, apenas uma câmera, te entrega fotos e vídeos excelentes, principalmente na câmera traseira. A câmera frontal eu já não curti tanto assim, mas é uma câmera ok, uma câmera que passa de boa. Os testes que eu fiz rapidamente aqui, o desempenho de bateria, a princípio, está ok, você vai conseguir, dependendo, lógico, do seu uso, utilizar a bateria sem precisar recarregar durante o dia todo, e tudo isso com somente 1821 mAh e 3 GB de memória RAM. Espero que vocês tenham gostado. Galera, fiquem todos com Deus, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!